Todo dia é uma nova oportunidade de aprender e encarar as passagens da vida. Na Páscoa, somos convidados a fazer uma reflexão. Não tem nada a ver com ovos de chocolate, mas é verdade. Eles deixam a nossa vida muito mais doce. Melhor ainda é viver e celebrar a Páscoa pertinho de quem a gente ama. Que tal colecionar esses momentos e morar junto com sua família no bairro mais bem planejado e que mais cresce em Guarabira? Viver bem, com segurança e tranquilidade, não é uma opção. É uma escolha. Vem curtir a Páscoa no Sol Nascente, o bairro dos seus sonhos. Com mais de 50 mil metros quadrados de área verde e perto do centro da cidade, O bairro Sol Nascente é a escolha ideal para quem quer viver bem. Feliz Páscoa para você!